Salve, e aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo, no vídeo de hoje a gente vai ler a descrição de Mr. Meat 2 Prison Break Mr. Meat está de volta e agora você tem que escapar da prisão Após terríveis acontecimentos da propriedade do Sr. Meat, o açougueiro foi capturado e trancado na prisão estadual Depois de vários anos, chegou o dia da sua execução Parentes e conhecidos reuniram para testemunhar o seu fim e ensaiar esses capítulos de suas vidas Bom, amigos, parentes do Mr. Meat, acho que pai, mãe, irmão, sei lá, quanto faz Mas foi testemunhar ele em sua execução No entanto, o Sr. Meat não desiste e preparou uma surpresa para eles Então, gente, o Mr. Meat preparou uma mega surpresa e não deixou ele morrer Ele não quis morrer, então ele fez uma surpresinha do mal Viva novamente o horror da saga do Mr. Meat, uma experiência muito mais crua e sanguentada Então, gente, o Mr. Meat, como vocês podem ver aqui Ele já dá aviso que ele é mais de 14 anos Ai, meu Deus, minha voz Ele só é há mais de 14 anos, beleza? E eu tenho só 12,5, beleza? Porque eu vou completar 12 dia 28 de maio Problema, né, gente? Eu lembro que eu já sou acostumada a ver jogos do Mr. Meat desse jeito Cru e sanguentada do que o resto dos jogos da campanha Então, esse jogo vai ser muito mais pesado do que Ice Scream e Volna E o Warbun não tem negócio de sangue, não Jogue com um dos personagens envolvidos nos eventos que levaram o Mr. Meat à prisão Que é o nosso personagem principal, né? Que nós controlamos em Mr. Meat Escape Room, né? Mr. Meat 1 Explore um cenário totalmente novo Procurando por umas das rotas de fuga disponíveis Enquanto você foge do Sr. Carne E seus comparsas enquanto resolvem novos dos quebra-cabeças Galera, essa parte final foi explosiva, gente A gente não terá só o Mr. Meat Como a gente terá os comparsas dele, beleza? Então, ele tem uns comparsas que ele tem Ninguém sabe como é que ele é Ninguém sabe como é que ele é Então, ninguém sabe como é que esses comparsas são O Mr. Meat, ninguém sabia Mas a Keplanes, ela tá fazendo Ela começou a botar pets Ela começou a botar ajudantes para os novos inimigos, beleza? Nós tínhamos o Ice Scream 4, não foi diferente Temos o Winnerod e o Super Robôs, beleza? Nós tivemos o Super Robôs, que é os Big Rods E temos os Miniroods E em Volna, temos o Gummy, o Hostel e o Mr. C E em Mr. Meat, nós não sabemos o nome Talvez a Keplanes revele em uma Keplanes News, né? Keplanes Notícias Então, faça o pré-registro e agora seja o primeiro a jogar Mr. Meat 2 Além disso, você receberá um prêmio especial quando o jogo for lançado Se o jogo tiver uma arma, beleza? Que nem a Ivonan Começou com a Ivonan, né? Caramba, mano Eu tenho raiva dessas motos que ficam passando e atrapalhando o meu vídeo Aqui, nós temos Que em Ivonan começou a ter esses negócios de trap Em Ice Scream 5 não foi diferente Mas começou Ice Scream 4, né? Em Ice Scream 4, 5, 6 Não foi diferente e talvez o Mr. Meat seja Tudo desse jeito, né? Eu acho que vai ser desse jeito, beleza? Então, esse foi o vídeo, beleza? Aqui, ó, esse jogo só é classificado para 14 anos Porque tem violência, beleza? Contém anúncio, lógico Todo jogo de graça tem que ter anúncio para ferrar a nossa gameplay, beleza? Então, até o próximo vídeo Falou, pessoal Tchau Fui